Não se deve matar outras pessoas mais. Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Cheryl e o James Pearson. Como sempre, antes de começar, eu tenho que avisar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são hospitalização, abuso infantil, abuso sexual, aborto e armas de fogo. Ok? O caso é pesado, é bem triste. Vamos com calma. A família Pearson vivia em Long Island, em Nova York, nos Estados Unidos, nos anos 70. Eles eram pessoas comuns de classe média, o pai era eletricista, a mãe era dona de casa e as crianças tinham vários amigos na vizinhança. James Pearson, o pai, era um homem bem autoritário. Ele exigia respeito de todo mundo ao seu redor, não importa quem, ele exigia respeito. Inclusive, é claro, da esposa e dos filhos. Kathleen, a esposa dele, teve dois filhos, Jimmy e Cheryl. E aí, oito anos depois, ela teve mais uma menina cujo nome foi mantido em sigilo. Então, como eu disse, o James, ele tinha muitas regras e ele esperava sempre o melhor e o máximo da disciplina da sua família. Cheryl e Jimmy relatam que o pai era, sim, um homem violento e que ele batia nos filhos quando se sentia desrespeitado de qualquer maneira possível. As crianças não tinham controle nenhum de quando ele ficaria ofendido com qualquer coisa que eles fizessem. A Kathleen, a mãe, se sentia meio que presa nesse relacionamento. Ela não impedia o marido de machucar os filhos, mas quando ele não estava em casa, ela se dedicava totalmente às crianças. Ela até economizava dinheiro escondida pra agradá-los em segredo. Coisa assim, porque ela sabia que o James não aprovava esse tipo de coisa. Ele não gostava de dar doces pros filhos, nem de comprar presentes pros filhos. Ele era do tipo que dizia que ia mimar as crianças, dar qualquer agrado pra eles. No aniversário de dois anos de idade da filha mais nova, a Kathleen passou mal. Ela precisou ser hospitalizada e foi diagnosticada com falha renal. Infelizmente, ela passou nove meses internada no hospital. E aí o James colocou a Cheryl de dez aninhos de idade pra trabalhar na cozinha, cuidar da casa e da irmã mais nova sozinha. Eles tinham uma creche onde a menina mais nova ficava, enquanto a Cheryl estava na escola. Mas agora todo o seu tempo livre era dedicado à família. E mesmo quando a Kathleen teve alta do hospital, ela ainda precisava ficar de cama. Ela não podia fazer muitas atividades domésticas. Então a Cheryl continuou com todas essas responsabilidades. Claro, aos onze anos de idade, ela não percebia que aquilo era abuso infantil. Ela só sabia que a mãe precisava de ajuda e o pai precisava trabalhar. Ela cuidava da casa, cuidava da irmã, lavava as roupas. Tudo era ela quem fazia. Quando chegou ao ensino médio, a Cheryl decidiu que aquele seria o seu escape. Sim, o colégio seria o seu escape. Era onde ela se sentia segura, era onde ela podia ser só mais uma garota jovem. Ela participou de vários clubes, ela foi líder de torcida e ela até decidiu namorar. Robert Cuchel era um cara charmoso, gentil. Ele era filho do chefe de polícia da cidade. Um rapaz muito educado. Quando a Cheryl disse pra ele que não podia vê-lo fora da escola, não podia sair. Ela passava bastante tempo em casa porque era ela quem cuidava da casa. E da irmã mais nova, ele compreendeu. Com o relacionamento ficando um pouquinho mais sério, ela decidiu levá-lo pra conhecer seus pais. E o James ficou com muito ciúme dele. O que já é comum pra qualquer pai ver a filha mais velha, né? Vendo rapazes e namorando sério. Mas o James, ele era super protetor. Como vocês devem imaginar, ele era um cara rígido. Então, ele foi bem chato com o Robert. Mesmo assim, permitiu que eles continuassem se vendo em casa. Se eles quisessem mais, é claro. Sempre portas abertas, nunca no quarto da Cheryl, etc. Quando chegou o dia dos namorados, que acontece em fevereiro, nos Estados Unidos, o casal estava super animado. Porém, um dia antes do dia dos namorados de 1984, a Kathleen faleceu por conta da sua doença renal. Foi, é claro, muito triste. E o Robert acompanhou a família em todos os preparativos. Ele também foi ao funeral. E foi nessa época que a Cheryl percebeu que queria passar o resto da vida com aquele cara. Ele apoiou o tempo todo. Depois da morte da mãe, ele estava lá com ela. Ele se ofereceu pra ajudar ela a estudar, pra ela não perder o ano por causa daquilo. Esse tipo de coisa. Então, foi aí que ela decidiu. Esse é o cara pra mim. Eu vou me casar com esse cara. Mesmo assim, né? Enquanto estivesse debaixo do teto do pai, ela teria todas as responsabilidades da mãe. Mas aí, infelizmente, com a morte da esposa, o James começou a ver a Cheryl como uma nova esposa. No início, ele só obrigava a cuidar da casa. E ficar em casa. Ele mostrava que não gostava dela estar namorando o Robert. Mas aí, ele começou a acompanhar os dois em encontros e em eventos. Observando os dois de longe. Então, ele começou a maltratá-la dentro de casa. Ele já batia nos filhos com certa frequência, mas começou a bater ainda mais na Cheryl. Aí, ele decidiu que queria realmente tratá-la como esposa. E começou a abusar sexualmente dela. No dia dos namorados do ano seguinte, um ano depois da morte da mãe, Cheryl planejava ver o Robert antes da aula. Porém, o pai a espancou na entrada da escola. Algumas pessoas dizem que é porque ela tinha um cartãozinho de dia dos namorados. Que ela deixou cair da mochila e o pai viu. E ficou bravo ou ficou com ciúme disso. Ele a espancou na frente dos colegas, na frente da escola toda. E durante esse espancamento, ela desmaiou. Um amigo correu pra chamar a enfermeira. Outro amigo correu pra falar com a diretoria. E pedir que alguma coisa fosse feita. Mas a coordenação falou pra esse amigo. E falou pra Cheryl depois. Que se ela não fizesse um boletim de ocorrência. Uma garota de 16 anos. Se ela não fizesse um boletim de ocorrência. Eles não poderiam chamar a polícia. O que não faz o menor sentido. Ela tinha 16 anos. Se ela é menor de 18. Você chama a proteção a criança e o adolescente. É pra isso que serve a proteção a criança e o adolescente. Mas é. A vida continua. E o Robert finalmente começou a perceber que tinha alguma coisa muito errada. Ele é claro, ficava quieto antes. Ele não queria se meter na vida dela. Mas agora que os dois realmente planejavam se casar um dia. Ele resolveu conversar com ela sobre isso. Conversar de verdade sobre o pai dela. E ele perguntou o que realmente acontece na sua casa. Porque eu acho que isso aí não é normal. Sabe? E ela contou tudo pra ele. Na verdade, o James vinha abusando sexualmente da Cheryl. Desde o dia em que a sua mãe foi internada no hospital. Desde os 10 aninhos de idade dela. Agora ela tinha 16 anos. Então já fazia 6 anos que ele vinha abusando sexualmente dela. Ela nunca contou pra ninguém. Porque o James dizia que faria a mesma coisa com a sua irmã mais nova. Se ela fugisse de casa. Ou se ela falasse pra polícia. A Cheryl e o Robert tinham 16 anos de idade. Né? Eles não entendiam que se chamassem a polícia. James seria preso. E ele não teria como abusar da irmã mais nova. Depois de preso. Eles não sabiam disso. Nós sabemos disso. Mas eles não sabiam disso. Então achavam que. Mesmo se a Cheryl fugisse. Ou falasse pra polícia. Ele ainda teria como abusar da menina. Que não é verdade. Então eles preferiram esperar. Péssimo. Mas é. Eles decidiram que quando terminassem o ensino médio. Eles iam se casar. E ela ia sair de casa. E aí ela ia tentar ter a guarda da irmã mais nova. Mas até lá eles não sabiam o que fazer. E eles decidiram esperar. Alguns meses depois. A Cheryl leu no jornal. Sobre uma mulher que contratou um assassino de aluguel. Pra matar o marido. E um dia na aula ela estava comentando sobre isso. E brincou que adoraria. Que alguém fizesse isso com o pai dela. Ela simplesmente disse. Ah eu adoraria contratar alguém pra matar o meu pai. Como se estivesse brincando. E aí um amigo. Um colega de classe. Sean. Disse que faria isso. Por 400 dólares. Ele não achava que a Cheryl estava falando sério. E no início ela não achava que ele estava falando sério. Mas. Mas aí uns dias depois ela chegou pra ele e perguntou. Realmente faria isso por 400 dólares? Porque eu posso querer que você faça isso? Mais uma vez ele ainda achou que ela estava brincando. Testando essa mentira dele. Mas ela decidiu contar pra ele tudo que vinha acontecendo na sua casa. Meio que incentivando o Sean. Olha só ele é um cara mau. Então. Você não vai só estar ganhando 400 dólares. Você vai estar me livrando de um problema enorme. Um cara horrível. Na minha vida. E ele concordou. Por 400 dólares. Ele concordou. No dia 5 de fevereiro de 1986. James. Foi morto na frente da sua casa. Com 5 tiros. Nas costas. Os vizinhos. Não viram o que aconteceu. A Cheryl. E os irmãos. Foram levados pra delegacia. A família precisava ser avisada. Foi um choque. E foi um crime que aconteceu muito rápido. Ninguém sabe de onde vieram os tiros. Sabe. Foi tudo muito rápido. Os policiais logo perceberam que aquelas três crianças estavam em choque. E os três pareciam estar com dificuldades pra falar sobre o pai. E até pra compreender o que tinha acontecido com o pai. Eles tiveram que explicar várias vezes o que tinha acontecido. E era como se as três crianças estivessem assim chocadas. Realmente chocadas com o que tinha acontecido. A casa foi revirada à procura de algo que indicasse que o James tinha algum inimigo. Já que obviamente ele era o único alvo desse crime. A casa estava cheia de objetos caros. Uma coleção grande de armas e motocicletas caríssimas. E mais de um milhão de dólares em bens. O cara tinha muito dinheiro. Então eles tinham que saber de onde vinha esse dinheiro. Ele também tinha muitos cadernos com nomes e informações. Informações, valores e endereços. O que podia indicar várias coisas. Podia indicar até uma rede de apostas. Talvez era daí que ele tirava todo o seu dinheiro. Mas aparentemente não. James Pearson tinha propriedades em toda a cidade. Ninguém sabe quando ele comprou essas propriedades. De onde elas vieram. Mas ele tinha várias casas que ele alugava. E quando os seus inquilinos não pagavam o aluguel. Ele os ameaçava com armas. Chegando até a atirar no carro de alguns deles. Quando eles não pagavam o aluguel. Então sim, o cara tinha muitos inimigos. Ninguém gostava dele. E os policiais então começaram a investigar todos esses inquilinos. Que odiavam o James. Ainda sem saber que o cara abusava dos filhos. Eles também descobriram que o Jimmy. O filho mais velho. Tinha sido removido do testamento recentemente. E expulso de casa. Por quê? Porque ele havia desobedecido o pai. Ele provavelmente via tudo o que acontecia com as irmãs mais novas. Pode ter discutido com o pai. Pode ter reclamado. E o pai logo o expulsou de casa. E o removeu do testamento. O cara já tinha testamento. Olha o tanto de dinheiro que o cara tinha. Ele tinha até um testamento já. Ele estava preparado. Jimmy foi interrogado. E finalmente ele contou para a polícia. Sobre tudo o que o James fazia com seus filhos. Cheryl não era a única vítima. Como eu disse, Jimmy era espancado também. Quase toda semana. Mas depois de dizer isso. Ele percebeu que só deu mais motivos para os policiais suspeitarem dele. Então ele disse que acreditava que foi a irmã que contratou alguém para matar o pai. E era verdade. Cheryl e Robert foram chamados. E os policiais não acreditavam ainda que eles poderiam ter realmente pago alguém para matar o pai dela. Então eles acusaram o Robert de matar o James. Como se ele fosse um príncipe encantado. Protegendo a namorada ou alguma coisa assim. Então o Robert confessou. Ele disse... Na verdade eu não matei o James. Mas eu paguei 400 dólares para um colega meu matá-lo. Assim. Sean Pica de 16 anos de idade. Foi quem assassinou o Robert. Ele foi chamado. Ele também confessou tudo. Disse... Olha, ela me contou sobre o abuso. Ela me pagou 400 dólares. Eu realmente achei que estava fazendo uma coisa boa para o mundo. Então eu fui lá e matei o cara. Policiais ficaram chocados com a história desses três adolescentes que planejaram a morte de um cara de um jeito tão simples. Porque para eles pareceu que foi muito simples. Realmente assim. Tá aqui o motivo. Tá aqui o dinheiro. Mata e pronto. Cheryl, Robert e Sean decidiram se declarar culpados. E por serem tão jovens as suas sentenças seriam mais leves. Durante o julgamento, a Cheryl ficou grávida. Ela teve um aborto espontâneo devido ao estresse. Foi tudo muito intenso. Foi tudo muito triste. A família inteira acusando de várias coisas. A própria avó a acusou de estar mentindo para ficar com a herança do James. E ela falou para a avó. Olha, você pode ficar com todo o dinheiro dele. Eu não quero o dinheiro desse homem. Fica com tudo. Eu vou para prisão, mulher. Eu não estou nem aí. A avó dela acusando ela de que ela queria ficar com o dinheiro. E ela falou, você pode ficar com o dinheiro. Você pode ficar com as casas. Mas eu acho que a avó ficou com a guarda da irmã mais nova. Sim. Sean Pica foi sentenciado a 25 anos de prisão. Robert Cutchill foi sentenciado a 1 ano de liberdade condicional. E Cheryl foi sentenciada a 6 meses de prisão. E 6 meses de liberdade condicional. Mas foi liberada após 3 meses de prisão. Mas aí ela teve 6 meses de liberdade condicional. Robert e Cheryl estão juntos até hoje. Eles se casaram no momento que ela foi liberada da prisão praticamente. Eles têm duas filhas. E tudo deu certo para eles no final. O Sean também cresceu. Ele se formou em direito durante o seu tempo na prisão. E quando foi liberado. Ele foi trabalhar em uma fundação que garante a reeducação. E a formação no ensino superior para prisioneiros. E aparentemente ele adora o seu trabalho. E é isso pessoal. Essa é a história de hoje. É um daqueles assassinatos que você fica meio... Hum... Não se deve matar outras pessoas, mas... Tudo deu certo no final. Como sempre. Muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar o seu like. Deixar o seu comentário. E por se inscrever no canal. Como sempre redes sociais estão na descrição. Se você gostaria de mandar o Pix para ajudar com a monetização do canal. Ele está passando aqui embaixo. E o canal de vlogs vai aparecer do lado da minha cara em algum momento. E como sempre eu também tenho que agradecer aos membros do canal. Né? Tá aí. Bárbara Liege Coutinho Greff. E Ana Lúcia. Muito obrigada pessoal. Muito obrigada por assistir. Se você gostaria de ser membro é só clicar no botãozinho de membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.